Namastê, sejam bem-vindos, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, a imagem está boa, o sol, vão colocando aí por favor o pessoal do YouTube, do Instagram, se o áudio está bom, se a imagem está boa, para a gente ir começando, eu vou cantar três vezes o On, três vezes o Gayatri, e a gente vai começar a ler o Mergulho na Paz, vou comentar, e depois eu abro aí para perguntas, para comentários, tá bom? Então vamos cantar juntos, vamos inspirar, cantar três vezes o On, três vezes o Gayatri, vamos inspirar. OM 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 Aum Burbu Vaswaha Tatsavitur Vareniyam Varbu Divasya Dimahi Diyo Yonav Prachodaya Aum Burbu Vaswaha Tatsavitur Vareniyam Varbu Divasya Dimahi Diyo Yonav Prachodaya Aum Burbu Vaswaha Tatsavitur Vareniyam Varbu Divasya Dimahi Diyo Yonav Prachodaya O Shanti 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 Tudo funcionando bem, né? No Instagram, no YouTube, acredito que no Facebook também. Então hoje eu queria dedicar essa aula ao meu mestre, meu guru, Bhagavansri Satya Sai Baba. Hoje é dia 23 de novembro, aniversário de Sai Baba. Sai Baba se estivesse no corpo físico ainda, estaria fazendo 96 anos. Então o professor Hermógenes foi um dos primeiros brasileiros aí à Índia, conheceu o Sai Baba, meu avô. E ele fundou aqui no Rio, no Brasil, a organização Sai. Os primeiros centros Sai Baba, o centro de Rio Isabel, foi o professor com os amigos que fundou. Então hoje é aniversário de Sai Baba, todas as minhas referências aos pés de lótus, de Bhagavan, Sri Satya Sai Baba. Quem quiser conhecer mais sobre o Sai Baba, entra aí no site satyasaibaba.com.br ou satyasaibaba.com.br é o oficial, tá? Quem quiser conhecer mais, é bem interessante. Mas vamos lá, a gente está entrando no Mergulho na Paz do professor, num capítulo que é sobre saber viver. Saber viver. A gente estava no capítulo sobre a paz. O livro é o Mergulho na Paz, né? A gente terminou o capítulo que falava só sobre a paz, e agora a gente está no capítulo que fala sobre saber viver, tá? Então o primeiro pensamento de hoje, quem estiver acompanhando aí com o livro, está na página 57, tá? É assim, ó. Em meu corpo está escrito um endereço que por prudência todos os dias me lembro de reler. Chão. Olha que pensamento forte. Em meu corpo está escrito um endereço que por prudência todos os dias me lembro de ler. Chão. Ou seja, no corpo de todos nós está escrito chão. A última morada, né? Aí você pode pensar assim, ai, nossa, que pensamento mórbido. Mas não, o yogi, ele pensa sobre a morte. Mas, na verdade, ele pensa sobre a morte para valorizar a vida, né? E para entender que o corpo é perecível, né? A matéria é perecível. Tudo que nasce, um dia vai morrer. Todos nós aqui, que estamos aqui na live, um dia vamos morrer. Então, o yogi, ele pensa sobre a morte não para sofrer, não para ter medo, mas para valorizar a vida. Então, é um ensinamento. A morte é uma professora. Então, se eu sei que eu vou morrer, se todo dia eu lembro que eu vou morrer, o que eu faço? Eu faço melhores escolhas hoje, né? Eu faço melhores escolhas hoje. Então, é um grande ensinamento a gente refletir sobre a morte, tá? Próximo pensamento de hoje. Se desejas doçor, não supliques a Deus. Cultive flores e convida as abelhas. Elas te agradecerão com o seu mel. Olha que legal. Se desejas o doçor, não supliques a Deus. Cultiva flores, convida as abelhas. E elas te agradecerão com o mel. Ou seja, se a gente quer uma vida mais feliz, mais em paz, mais florida, que a gente cultive pensamentos de paz, de amor, de tranquilidade. E aí a gente vai receber. Não adianta a gente querer uma vida mais feliz, mais em paz, mais tranquila, e ter uma vida totalmente agitada. É uma incoerência, né? Einstein falava que o absurdo é você querer um final diferente repetindo a mesma coisa. Então, se você quer uma vida em paz, se você quer uma vida livre de estresse, se você quer uma vida equilibrada, você tem que buscar fazer coisas equilibradas. Buscar não se estressar tanto, buscar não se desgastar tanto. Senão não tem jeito. Senão não tem jeito. Olha essa aqui, que é muito boa também. O professor era um grande observador, né? Como grandes iogues, eles tiram muitos ensinamentos de coisas simples, né? Principalmente da natureza. Olha essa aqui, interessante. O cachorrinho saiu do mar. Estivera nadando. Saiu e sacudiu-se todo. Seria bom que nós, os homens, aprendêssemos a lição. Isto é, sacudir ressentimentos, ódios, medos, tristezas e todas as formas de impregnação psíquica que andam por aí, por onde andamos. Olha que ensinamento legal. O cachorrinho saiu do mar. Estivera nadando. Saiu e sacudiu-se todo. Todo mundo já viu, né? O cachorro, quando se molha muito, ele para e sacode todo, tira quase toda a água do pelo, né? Seria bom que nós, os homens, aprendêssemos a lição. Isto é, sacudir ressentimentos, ódios, medos, tristezas e todas as formas de impregnação psíquica que andam por aí, por onde andamos. Ou seja, que a gente aprenda a soltar, né? A celebrar do ódio, do medo, da tristeza. Mas, infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu isso com os cachorrinhos. E a gente fica guardando ressentimentos, mágoas, ofensas. A gente vai acumulando isso. E isso vai adoecendo. A gente tem que aprender a botar para fora, extravasar, como cachorrinho, para tirar água. Olha, essa aqui também tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Que ter o medo das trevas não seja tanto que te impeça de perceber que a luz já renasce. Falei que tem a ver com esse momento, né? Porque eu, pessoalmente, penso assim, né? A gente já passou da fase mais crítica da pandemia. E, se Deus quiser, a gente não vai voltar. Se Deus, não só Deus, né? Se Deus e nós, os seres humanos, de preferência, com a consciência, com a inteligência, nos vacinarmos, usarmos máscara, evitar contato, né? Se Deus quiser, a gente já passou da fase pior da pandemia. Eu acredito que sim. E tomara que não volte, né? Só que o medo, às vezes, o medo das trevas, o medo do... Nesse exemplo do COVID, às vezes está lançando a gente num mar de insegurança, né? E a gente não está conseguindo voltar a ter uma vida livre, uma vida fora de casa, né? E a gente nem consegue perceber que a luz já está renascendo. Então, de novo, com cuidado, com prudência, cada um da sua maneira, né? Sem um criticar o outro. Algumas pessoas ainda se sentem inseguras de não usar máscara na rua. Outras pessoas questionam. cada um da sua maneira, mas a gente precisa também voltar a viver, né? Voltar a sair, voltar... Estão voltando as aulas de yoga, estão voltando os retiros, estão voltando as atividades ao ar livre. E a gente precisa também retomar essa parte da nossa vida. De novo, cada um no seu próprio limite, cada um respeitando o seu momento, mas a gente também não pode ficar paralisado pelo medo para sempre, né? A gente tem que dar esse passo para sair também dessa inércia. Esse aqui, eu adoro esse pensamento. Daqui a pouquinho eu vou abrir para comentários. Por favor, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, coloquem aí. Eu já vi algumas pessoas comentando. Já, já eu vou... Eu vou ler também. Mas se tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor. Daqui a pouquinho eu vou abrir aí quem quiser perguntar, tá? Adoro esse pensamento de agora. Ele é um pouquinho maior, mas olha como é bonito, ó. Tenho pena de ti, pobre homem abastado. Tua riqueza, teus negócios, tua empresa, não te deixam lazer. Não te deixam aproveitar o contato fresco da aragem de primavera que a montanha nos manda. Tenho pena de ti, frágil homem de poder. Eu vejo que não te sobra tempo para ficar olhando as ondas franjadas de branco, alastrando-se na areia, alisando-a, embebendo-a. Tenho pena de ti em teu maquinal viver. Perdeixe a sensibilidade. Não podes achar lindeza na gargalhada da menininha brincando com seu cão. Larga um pouco teus compromissos e venha apenas ver um simples pássaro, silhueta serena, a cortar a vermelhidão do ocaso. Esquece teus lucros, só um pouquinho. Vem redescobrir encantos nas coisas triviais. Repara naquelas camisolas coloridas penduradas no varal. Vê como dançam com o vento brincalhão a tangelas. Vamos, estafado e rico amigo. Larga um pouquinho tua ânsia por mais. Volta-te só um pouquinho para esse necessário ócio, gostoso e sábio. Vem deslumbrar-te com as múltiplas expressões do anipresente. Bonito, né? Adoro essa frase. Tenho pena de ti, pobre homem abastado. Tuas riquezas, teus negócios, tua empresa não te deixam lazer. A gente vê muito isso, né? Hoje em dia as pessoas na ânsia de ter mais, de possuir mais, de ter mais posse, mais posição, mais dinheiro, não tem tempo para aproveitar o próprio dinheiro, né? Eu conheço vários empresários ricos que não têm tempo para viajar com a família. Para que serve o dinheiro? Para que serve acumular tanto dinheiro? Se você não pode viajar com a família, se você não pode curtir seus filhos, se você não pode ir para uma praia, se você não pode descansar, é para ser escravo do dinheiro? Então, essa é a crítica que o professor fala, né? Muitas vezes, esses homens estão vivendo como máquinas. Trabalham, 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 ganham, 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 mas não aproveitam. Não aproveitam. Eu adoro esse pensamento. Acho que hoje a gente vive muito isso, né? Um beijo aí, Ercília, querida. Que bom você estar aqui. Vários amigos, vários alunos. Fico super feliz. Silvio também, que bom ter os que falam as mais lindas do professor Hermosa. Sorte a nossa podermos estar aqui. Que bom. Vou ler mais alguns e aí, por favor, quem quiser comentar, fique à vontade, tá? Olha, esse aqui é muito importante, ó. Que tua ânsia por ficar bom não chegues a fazer-te ainda mais doente. O professor fala muito isso no Yoga para Nervosos, né? A ânsia de ficar bom, a ansiedade de ficar bom, também é uma ansiedade. Muitas vezes, a gente levou um tempão para estragar a nossa vida, digamos assim, né? Para virar uma pessoa ansiosa, uma pessoa medrosa, uma pessoa infeliz. A gente levou a vida inteira escolhendo coisas erradas e transformou a nossa vida nesse caos, nessa ansiedade e tudo. E, quando a gente começa a procurar uma forma de melhorar, a gente quer que seja por um milagre de uma hora para o outro. E essa ansiedade de querer ficar bom logo atrapalha no próprio processo de cura, porque cria mais ansiedade. Mesmo a ansiedade de ficar bom, também é ansiedade. Então, se a gente levou um tempo tendo problema, se a gente levou um tempo digamos assim, bagunçando a nossa vida, a gente vai levar um tempo para resolver. Isso que o yoga ensina para a gente, a mudança no estilo de vida. Lembra que a gente fala muito que o yoga não são só as posturas, que o yoga é um estilo de vida, que o yoga é trabalhar, sim, o corpo físico, mas trabalhar também o corpo energético, o corpo emocional, o corpo psicológico, o corpo espiritual. Então, a gente precisa ter paciência, ir mudando aos poucos. O professor dizia uma coisa muito sábia, a natureza não dá saltos. Não adianta de um dia para o outro você querer mudar todo o seu estilo de vida. Tudo que você fazia errado, agora você abandonou tudo. Pode dar certo, mas isso são casos raríssimos, casos raríssimos. O que acontece mais é você vai mudando um pouquinho por dia, um pouquinho por dia o que você precisa mudar. E aí, quando você vai ver depois de um longo tempo, você conseguiu mudar tudo que você queria, mas de forma devagar e segura, um passo de cada vez. eu vou ler mais três aqui e aí a gente para para ver os comentários, se tiver alguma pergunta, por favor. Essa também é muito bonita, olha só. Não peças a Deus que o vento pare. Se o vento parar, o barco não singra, o barco não chega. E o moribundo vai morrer sem ver o filho que o barco lhe levaria. Se o vento parar, não peça a Deus que o agite. Se o vento se levantar, vai apagar a vela que o filho com piedade pôs na mão do pai que vai morrer. Olha que sabedoria, né? Então, quer dizer, não peças que o vento pare, porque se o vento parar, o barco não chega e não traz o filho que ia ver o velório do pai. Mas se o vento parar, não peça que ele volte, porque se ele voltar, ele apaga as velas que o filho colocou na mão do pai. Ou seja, a gente não tem que pedir a Deus, Deus sabe o que é melhor. Se está ventando, que bom que está ventando. Se não está ventando, que bom que não está ventando. Se está sol, que bom que está sol. Se está chovendo, que bom que está chovendo. O dia de chuva, importante para a mata, para as plantas, para abaixar a temperatura, para molhar a mata. O dia de sol, importante também para a plantação. Então, a gente não tem que ficar brigando com a força do onipresente, com a força de Deus. A gente tem que aprender a ver beleza no dia de sol, beleza no dia de chuva. Beleza quando está com vento, beleza quando está sem vento. Olha esse aqui também, bem motivador. Acordem, acordem, venham cá para fora, venham para o sol, que lindo alvorecer. Deixe a cama, levante-se, não deixe que a luz se sinta inútil. Que pena, ninguém para ver o sol, ninguém quer acordar, quanta luz se desperdiça. todos dormem na penumbra. É lógico que o professor aqui faz um alerta para o nosso sono espiritual, para a nossa noite espiritual. Vem para a luz, vê a beleza da vida, a força que você tem dentro de você, o sol que você tem dentro de você, mas também serve para a vida prática. As pessoas que dormem muito tarde, acordam muito tarde, não têm a luz do sol da manhã, não têm o amanhecer, o sol nascendo, não têm o sol mais gostoso, que é o sol de manhã cedo. Então, no yoga, ele prega um estilo de vida natural, que a gente acompanha a natureza. Então, à noite, o sol se põe, a gente começa a se preparar para a noitinha dormir. De manhã, o sol acorda, e a gente acorda com o sol. Esse é o estilo de vida mais saudável, quando a gente está em sintonia com a natureza. Mas o ser humano cada vez mais extrapola. Então, vai dormir uma hora, duas horas da manhã, três horas da manhã, e, às vezes, tem que acordar às sete, oito para ir trabalhar. Mas aí, começa a ficar, vai acabar doente, porque não está dormindo as horas necessárias, porque não está descansando. Então, o yoga prega um estilo de vida mais saudável, mais natural. dormir cedo e acordar cedo. Olha isso também, que interessante. Viver é para quem, mesmo na solidão, não se sente só. E até mesmo, sem nada para fazer, não se sente vazio e inútil. Vou ler de novo. Viver é para quem, mesmo na solidão, não se sente só. E até mesmo, sem nada para fazer, não se sente vazio e inútil. Muito bom, não é? Como se na solidão não se sente só, porque você nunca está só, você está sempre com Deus, você está sempre com essa consciência pura, você está sempre conectado com alguém, mesmo que não esteja diretamente ligado naquele momento, mas em coração, em alma. mesmo sem nada para fazer, você está fazendo, você está sendo, você está refletindo sobre a sua vida, você está se modificando. Então, aparentemente, não ter nada para fazer é muito bom, o ócio é muito bom para você refletir sobre a sua própria vida. quem coloca uma atividade depois da outra o tempo todo, muitas vezes, está num processo de fuga, de fuga de si mesmo. Coloca aquela agenda lotada de sete da manhã às dez da noite, chega em casa às dez da noite morto, come, desmaia, não fala com ninguém, acorda às seis, vou trabalhar às sete, que é amor, preenche o dia inteiro e nada, né, de pensar, de refletir, de descansar, de viver o momento presente. Isso, muitas vezes, é o que o professor falou antes aqui, é um viver totalmente maquinal, né, é um viver totalmente automático, né, sem nenhuma consciência. Tá? Então, vamos lá, eu vi alguns comentários aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade, eu vi algum aqui no YouTube, deixa eu ver aqui. Aí, Holanda, né, botou, de preferência, sem carnaval, seguiríamos sem covid, lembrando que a Europa não está com nova onda, mas com uma reta que não para de subir, sem medo, mas com consciência, detalhe, gosto de carnaval. Perfeito, Holanda, eu concordo com você, eu acho que não é momento de Réveillon, de Carnaval ainda, né, rezo para que as autoridades tenham juízo, mas se elas não tiverem, nós temos que ter, né, eu também acho que não é momento ainda de aglomeração e tal, mas vamos entregar na mão de Deus, né. Eu quero esse livro, é muito lindo, obrigado, professor. Gente, o Mergulho na Paz, por enquanto, o livro, só tem e-book, tá, pela editora Record, mas eu estou negociando para ver se eles voltam a produzir em papel, né, fazer impressão em papel, tá, mas é possível que você encontre em Cebos, pela internet, tem dois que são muito bons, que chama Livros Difíceis e Estante Virtual, são dois Cebos, Mercado Livre, talvez também tenha, né, Mergulho na Paz, do professor Hermógenos. Nunca fiz nada de errado, só baguncei com os remédios, é, os remédios, né, às vezes a gente não toma certinho, eles fazem uma bagunça danada mesmo, Deus sabe tudo, é isso aí. Seguimos os conselhos do meu guru, professor Hermógenos, estou saindo para as minhas primeiras caminhadas holísticas, observando a natureza e todas as coisas presentes, junto com minha cadela, céu de sol, que legal, Dora, poxa, é isso aí, Dora, fico super feliz de saber. Meu pai tinha no seu escritório um quadrinho que desde criança, assim que aprendia a ler, lia tudo, o tudo sem Deus é nada, muito bom, o nada com Deus é tudo, perfeito, perfeito essa frase. Fazendo pranayama junto da caminhada e muito saudável e prazeroso, gratidão, aqui e agora, tão lindo de experimentar, é um presente. Comprei vários do professor pela estante virtual, viu? A Ivone deu uma dica, vários livros do professor pela estante virtual. Gente, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa? Por favor, fique à vontade, tá? lembrando, né? Os alunos estão cansados de saber da agenda, amanhã, hoje tem aula da professora Flávia, 19 horas, né? Pra quem é aluno do Instituto, e amanhã, 8 horas, aula comigo, tá? Pra quem não é aluno do Instituto, nossas aulas abertas aqui na internet, são terça-feira, 8 da manhã, foi hoje de manhã, com o Gustavo, terça, 17 horas, é esse estudo, do Mergulho na Paz, e todo sábado, 8 da manhã, meditação comigo, tá? Sábado, passado não tem, foi feriado, sábado agora, meditação, 8 horas, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Queria agradecer a companhia de todos, obrigado, muito bom dividir com vocês os ensinamentos do professor. Raquel, gratidão por tudo, vim sentir melhor com o meu osso, realmente tenho usado esse tempo pandêmico para me melhorar. Isso aí, Raquel, a gente está sempre trabalhando, trabalhando na gente, trabalhando nas nossas melhoras, nas nossas mudanças, não é porque a gente não está fazendo algum trabalho agora, que a gente não está trabalhando, a gente está sempre trabalhando, estudando, refletindo, se modificando, né? Agradecer a todos que participaram aqui do estudo, é sempre um prazer dividir com vocês os ensinamentos do meu avô, do professor, fico super feliz da gente poder fazer essa caminhada junto aqui no Mergulho na Paz, tá bom? Gente, beijo, Namastê, obrigado, e até uma próxima, né? Bom final de dia para todos, a Holanda colocou, nós que agradecemos, Namastê, gratidão, gratidão, querido amigo, Ercília, um beijo, meu irmão, meu irmão, Mário, Moia também, um beijo, Silvia, Marlene, Deise, Lara, Terezinha, tá aí também, gratidão, Gilda, essa semana, eu vou fazer uma live, quinta-feira, com a Gilda, e a gente vai divulgar, quinta-feira, 19h30, né? Não é isso, Gilda, 19h30, quinta-feira? E a gente vai estar divulgando aí no Instagram, no Facebook, para quem quiser participar, quinta-feira à noite, eu vou estar fazendo uma live, tá bom? Fala, professor, sempre, isso aí, Thiago, estou no shopping, mas te assistindo, Vera, que legal, Vera, até no shopping está assistindo, isso, Gilda, a Gilda já compartilhou aí com o Instituto, e a gente vai estar divulgando mais, mas é quinta-feira, 19h30, aqui vai estar no canal do Instituto Hermosa e vai estar no canal da Gilda também, essa live, tá bom? A gente vai falar sobre o professor, óbvio, e o tema vai ser o tema do documentário, Hermógenes, professor e poeta do yoga, então, quem quiser acompanhar essa live, no Instagram do Instituto, quinta-feira, 19h30, tá bom? Gente, beijo, boa tarde, boa noite para todos, vamos ser felizes, namastê. Tchau. 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 O que é isso?